Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Eu não sou muito assim de ler livro policial, livro de mistério, então embora eu tenha bastante curiosidade em relação à obra da Agatha Christie, nunca acaba sendo prioridade na minha vida. Eu li dois dos livros mais famosos dela, que são Assassinato no Expresso Oriente e Não Sobrou Nenhum, e enfim, não tinha lido mais nenhum. Então, só que teve um momento em março, durante a primeira quinzena de março inteira, eu estava lendo a biografia da Frida Kahlo, e é um livro muito bom, mas é muito pesado e muito extenso. E chegou um determinado momento que eu estava exausta, eu não estava com vontade de ler aquilo, e apesar de eu não costumar intercalar leituras, eu senti que eu precisava pegar alguma coisa que fosse leve, gostosa e rápida, para dar uma pausa na Frida e não entrar numa ressaca literária. E aí eu estava pensando no que eu poderia pegar para ler, e acabou que eu vi um vídeo da Duda Menezes, do Book Addicted, falando sobre algumas dicas de livro para você começar na obra da Agatha Christie. Para mim não seria um começo, mas é sempre bom ter um norte na obra dela, visto que eu fico confusa com a quantidade de oferta. E aí ela falou sobre o misterioso caso de Stiles, que foi o primeiro livro da autora, e foi esse mesmo que eu peguei para ler. Bom, então como eu falei, o misterioso caso de Stiles é o primeiro livro da autora, e ela escreveu para cumprir uma aposta da irmã dela, um desafio, a irmã dela desafiou que ela não conseguia escrever um livro, e ela foi lá e ela escreveu. E esse livro também, além dele ser o primeiro dela, ela já apresenta para a gente o Hércule Poirot, que veio a ser um dos personagens mais icônicos da literatura mundial. E aí eu fico pensando que, caraca, né, olha a técnica e a criatividade dessa pessoa de criar um personagem inesquecível como esse numa aposta, num livro que ela escreveu meio de brincadeira. Então, né, é aquela coisa, quando a gente lê a primeira obra de uma autora, a gente sabe que ela não está com todo o seu potencial, mas a gente consegue ver muito bem ali o germem, né, do que ela iria se tornar, e foi muito assim que eu me senti em relação a esse livro. Ele, obviamente, vai contar do caso de Stiles, quem está contando para a gente esse caso é o senhor Arthur Hastings, e o caso já aconteceu há um tempão, ele fala que ele vai rememorar um caso que foi tão marcante, que talvez não tenha sido muito contado, né. E aí ele vai falar para a gente, então, de um momento em que ele esteve hospedado na mansão Stiles, a corrente do seu amigo, John Cavedish, que, enfim, morava lá, e, de repente, numa madrugada, apareceu morta a matriarca da família, a proprietária da mansão, Emily Inglethorpe. E muita gente da casa, assim, algumas pessoas tentam falar que foi uma morte natural e que não tem porquê, né, criar, enfim, criar coisas em cima, afinal ela já era velhinha e tal, mas o Hercule Poirot, que era amigo pessoal do Hastings e tinha um carinho pela vítima, porque já tinha sido ajudado por ele em algum momento, sente que aquilo ali não foi natural, não. Então, ele vai se meter a investigar. Teoricamente, ele já está aposentado, morando numa casa de belgas ali por perto, mas ele não curte muito, não, a ideia de estar aposentado, e a gente percebe isso porque ele quer se meter em tudo quanto é caso que ele vê pela frente, e ele vai, então, decidir que ele vai desvendar esse caso. Num primeiro momento, a gente tem como principal suspeito o Alfred Inglethorpe, que é o novo marido da Emily, da senhora, né, não sei se eu falei que o nome dela é Emily. Ele é muito mais novo que ela, e ele não é bem quisto nem pela família, mas principalmente não pela governanta da casa, que é, assim, o braço direito da Emily, e ela odeia esse cara, assim, ela claramente abomina ele, ela está sempre desconfiada dele, então, é meio óbvio que ele seja, né, uma das primeiras suspeitas do assassinato da Emily. Só que, assim, né, aquela coisa, né, uma casa cheia de gente, todas as pessoas que estão ali teriam seus motivos pequenos ou maiores para ter assassinado a Emily, então, meio que todos se tornam suspeitos. Só que o Poirot, ele só quer investigar, e durante a investigação, ele não quer ficar acusando ninguém, porque ele acha, né, que isso acaba atiçando as pessoas para elas tentarem se defender. Então, ele está sempre muito misterioso, mas sempre soltando umas provocações ali para o amigo dele, que é o Hastings, e falando, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei resolver, e não sei o quê. E em relação à resolução do caso, é claro que eu não vou comentar estritamente sobre ela aqui, porque seria spoiler, mas eu acho que é o ponto mais fraco do livro. Não porque a resolução não é coerente, ela é bastante coerente, mas é porque, pelo menos na minha opinião, quando a gente está lendo um livro policial, um livro de mistério, ele ganha muitos pontos incentivando o leitor a tentar resolver o caso junto, né? Eu acho que a gente se anima muito nessa brincadeira. Só que a resolução do caso, ela é muito impalpável para pessoas comuns e leigas em determinados assuntos muito específicos. E daí, quando você chega no final e lê essa resolução, você percebe que você não conseguiria imaginar aquilo de jeito nenhum, mas não porque foi extremamente bem bolado, e sim porque é muito inalcançável, aí eu acho que dá um bodezinho do tipo, putz, eu não tinha como ver isso vindo, sabe? Então eu acho que a autora ainda não tinha pegado essa sutileza de como envolver o leitor nisso, né? Com mais intensidade. Só que é claro, gente, é o primeiro livro dela. Então, eu acho que ela foi, né, pegando o jeito depois. De qualquer forma, como eu falei, é uma resolução bastante coerente e que é uma boa resolução, apesar disso. No que eu acho que acaba mais impactando o fato da gente não conseguir se envolver tanto na resolução, é porque o livro é basicamente isso. O livro é muito simples, ele é muito cru, ele narra uma investigação policial. A gente se sente praticamente jogando uma partida de Scott Landiara. Assim, o livro não tem muito mais do que isso. Eu achei que falta nuance de exploração humana. A gente não sabe muito sobre os personagens. Quando a gente tem um pouco mais de exploração, ela acaba caindo nos clichês românticos que eu não comprei. Então, assim, eu acho que pra um primeiro livro ele super funciona, mas tem muita falta de sutileza e de um cuidado maior ali com os personagens. De qualquer forma, é inegável que é um excelente primeiro livro, né? E, enfim, toda a vasta obra que se originou dele deixa bem claro pra gente o quanto a Agatha tinha talento pra coisa e foi aprendendo a lapidar a sua técnica. É um livro que eu recomendo, ele cumpriu o papel dele, que pra mim foi ler um livro leve, entrar de cabeça nele, me distrair, me divertir, pra depois respirar fundo e voltar pra leitura mais dessa que eu tava fazendo. Então, foi ok, foi exatamente o que eu esperava, apesar desses comentários, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e darem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!